Galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre o nosso querido filme chamado Rua do Medo Rua do Medo ficou bem famosinho por causa que tem um elenco bastante famosinho né O elenco do filme chamado, filme não, série chamada Strange Things né Strange Things, a galera do Strange Things tá lá no filme do Rua do Medo E muita gente foi nesse filme por conta disso né A maior porcentagem foi por causa disso Mas tirando isso, Rua do Medo, os três filmes da trilogia foram incrivelmente bons Todos eles foram muito bons de verdade Eu dei minha crítica de todos esses filmes aqui no canal se você não sabe galera Eu vou deixar um card aqui pra você, pra você conferir a crítica de todos os filmes de Rua do Medo Mas enfim, hoje vamos reagir aqui no canal um vídeo que a Netflix postou Sobre os erros de gravação do filme Rua do Medo Dos filmes do Rua do Medo né Então vamos parar de enrolação e vamos começar a ver Bom galera, vamos começar a ver esse vídeo aqui agora Só que antes da gente começar a ver Peço pra você se inscrever aqui no canal no início desse vídeo, beleza? Pra aí você conferir os próximos vídeos que eu lançar aqui no canal, tranquilo? Também eu peço pra você que tá vendo esse vídeo fazer o básico né Que é deixar o like no vídeo Deixa o like por favor Porque isso vai ajudar demais Deixa o like no vídeo, não esquece Por favor Vamos começar a ver esse vídeo aqui no 3, beleza? 1, 2, 3 Lost health Knife broke Alright, cut Hey Mark Right now we're on the set of 1st Street 1994 Are you you or are you you? So espero que eu vou ter copyright Go on, go on Go on, go on Come on back out Já falei, velho, Rua do Medo tava pra ser uma série, cara E até fazer sucesso Ok, ok, eu preciso que você fique calmo, ok? Sim, cara Vamos fixar isso em posto Nossa, gente, eu acho essa menina muito bonita 3, 2, 1 Não, a Sage não Aquela outra lá Não, a Sage não Não, a Sage não Não é que eu acho a Sage bonita, só que Vocês me entendem Oh meu Deus Vai vir gente aí xingando Sério, não me enxerga É muito fácil trabalhar com pessoas que você sente que são seus amigos Sim E a coisa legal nisso é que vocês tiveram tempo para realmente crescer real relacionamentos Oh, oh, oh Olha essa aí, olha ela bonitinha O que é isso? O primeiro dia de... A Pai Fone de aí, velho, no meckos 1666 E aí, olha sua nome I saw... What's her name? Satan 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 Is that too much? Is that guy? I'll try to do it. Different guy. Hannah and I, we didn't do this. I'm so sorry. I'm so sorry. I'm fucked. They know you're different. Step away. Step away. Someone's laughing. I heard you laughing. Then, go again? What would you like to see in the Rua do Medo? What would you like to see? Comment down below your opinion. Beleza? Very well, guys. Let's go. Bye.